Vai lá, demonstrado. A mi... Ah, brigado! Ah, eu tava com a casa de vídeo, ah. Ai, foda-se, vai ser isso agora. Ih, o cross já demorar. Ih, ele é o júri ainda. Fudeu. Não é tal ficar se lá de vídeo, ah, maria liado ela seca, brá. Mas ela cheia, não chante. A cabeça de uma cabra. Roubaram uma igreja. Roubaram uma igreja. Roubaram uma igreja. Mano, roubaram uma igreja. Até eu concordava Mano, roubaram uma igreja, cara. Ah, até eu concordo. Nossa, eu concordo, que é isso, pô. A prepararia Fernandes. Prontiram os negócios e já começaram a vender. Começaram a vender. Isso aqui, eu não sei que se ele fica, mas acho que é bom. Vai, cross. Porra, cross. Pado, padeiro... As padinhas. Um rio do barato que estrega a paz. Nem li o outro, foda-se. Aê, caralho! Já tava com isso nesse começo. Nome, nova medida do bloco da esquerda. Nossa! Vai, cross. A minha é muito boa. Vai, cross. Nova medida do bloco da esquerda. Nossa senhora. Chicotear o teu escravo sexual até começar a suportar bem. A guerra colonial. Ou nova medida do bloco da esquerda. Fazer sexo oral numa rapariga com período. Pra mim, chicotear o seu escravo é a melhor. É, realmente. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Abraço virtual, vai. Eu também tenho meu lado divertido. O título de tricampeão de levar no cu foi... Cadê o Juninho aqui? Vai, cross. Meu Deus, pera aí. Pelo super pai, guerra... Reis sociais, escutamento... Cara, o melhor foi o super pai. Mas tudo tá um lixo. Eu fui o super pai e foi bom. Eu bebo pra esquecer. Caralho, eu confio. Nossa, mala, que bom. Eu bebo pra esquecer o vazio de meu coração devido. Caralho, profundo. Não é recente é, mano. Muito obrigado, cara. Eu bebo pra esquecer. Beber sozinho, cara. Esquecer e beber sozinho. O meu ficou poético, o meu ficou poético. Ah, vai tomando. O vidente disse que ia viver uma vida cheia de... Pronto, vai ser um chui. Vai. O vidente disse que ia viver uma vida cheia de... Várias finais de jogos. Mijo, provavelmente comido por tubo. Não ia usar o fio dental na tua vida. Meu Jesus. Fico comido por tubo. Fico comido por tubo. Caralho, Jesus vai virar o jogo. Como que dá um mijo, cara? Vem um vídeo onde um... Vai, pode ler. Onde um homem esticou o seu anus de tal forma que cabia... Tã, 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 lá dentro. Bota a hitter, por favor. Pelo que tem um macaco. Pelo que tem um macaco é que as suas brancas lá dentro. De tal forma que cabia ter a vista. De tal forma que abriu uma agenda sexual. A festa de outfit, peguei. Que que é festa de outfit? Era um campo de concentração na segunda guerra mundial. Ai que massa, Deus. Tão muito errado. Ô, pior que tem um macaco que é sua mãe. Se estiver com a mãe, dá pra ganhar. Ah, eu sou jovem. Todo dia eu sou uma mulher. Que atividades são divertidas num grupo de quatro pessoas? É... É o peço com moleque que tem que colocar algo que ele entenda, então. Calma lá. Não. O cara tá usando armas ilícitas. Que atividades são divertidas num grupo de quatro pessoas? Holocausto, musical. Pornografia, da mocidade portuguesa. Fumar. Ser apanhado com um rapaz de nove anos. Não, o Holocausto pra mim foi o melhor. Imagina, quatro pessoas fazendo um musical do Holocausto. Que atividades são divertidas. Que ativistas são divertidas. Que ativistas são divertidas. Nossa, eu sou boa dela. Pernan, pernan, combinação tão explosiva. Falta a chave, porra. Sou eu, porra. Memes sem fiadas. E, duelar pela internet, combinação explosiva. Estação de Arruina. Pula o meu cu na esse daí, pula esse daí, eu já aprendi. Chuck Norris e motosserras, combinação explosiva. Realmente. A outra família do meu papa. Opa, ele sou o maior da minha ontem, ele não me dá. Nossa, que errado, entendi. Cara, eu daria um pouco de que não. Eu entendi o meme de Naruto na última, ficou boa. Yeeey, ele fez! Checarou, ele sou muito bom. Eu confio, ele foi muito bom. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom.